Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Luciano Júnior, professor de História. Nós vamos para mais uma aula do Educa Recife para as turmas da educação de jovens e adultos, especificamente as turmas do módulo 4. Então, lembrando que vocês estão assistindo agora a nossa aula pela TV Nova, mas essa aula também fica no canal do YouTube do Educa Recife, e vocês podem revisitar essa aula quantas vezes vocês quiserem, no momento que vocês quiserem. Para a aula de hoje, nós contamos com a ajuda dela, a Jéssica aqui no canto, nossa pareia aqui, intérprete de Libras, e Jéssica, junto com toda a equipe de intérprete de Libras do Educa Recife, nos ajudam para que nossas aulas se tornem mais acessíveis para todos e todas. Então, hoje nós vamos entrar em uma temática bem interessante, porque hoje nós vamos conhecer um patrimônio da cidade do Recife, e vamos entender que esse patrimônio da cidade do Recife, ele foi foco de alguns episódios históricos que aconteceram aqui, e como nós estamos no mês de setembro, nós estamos prestes a lembrar aqui a data de nascimento do grande educador Paulo Freire, a gente vai falar também um pouquinho sobre ele, ok? O educador Paulo Freire, que é muito importante para a educação de jovens e adultos. Então, vamos começar observando algumas imagens. Aí, ó, observa essas imagens aí. Você já visitou esse lugar? Você presta atenção na imagem, veja se você resgata esse local aí da sua memória, né? Você pode ter já visitado esse lugar. Então, ó, já visitou o local das imagens, sabe de qual espaço nós estamos falando, voltando aqui um pouquinho. Ó, aqui a gente vê na imagem que está à direita na tela, já com a ornamentação aí junina. Então, nesse sentido, é um local onde a gente tem aí algumas apresentações no período das festividades juninas, e a gente está falando aí, ó, do Sítio da Trindade, né? Um local, um espaço que fica ali nas proximidades do bairro ali de Casa Amarela, na realidade, o bairro de Casa Amarela. E, nesse sentido, a gente hoje vai conhecer um pouco sobre o Sítio da Trindade, que é um local histórico, né, da cidade do Recife. Então, veja, é um sítio histórico situado no bairro de Casa Amarela, na cidade do Recife. Aqui, ó, a gente tem uma imagem do Google Maps. Dá uma ampliada aí, beleza? Então, no centro aí, ó, vocês devem observar Parque Arraial do Bom Jesus. E aqui, ó, na setinha aqui, ó, no marcador vermelhinho, a gente tem o Sítio da Trindade, né? Então, toda essa área aqui, ó, que pega, né, o, aqui a gente tem, ó, o Parque Arraial do Bom Jesus, toda essa área aqui, pega o Sítio da Trindade. Então, nesse sentido, vocês podem acessar aí o Google Maps, né, colocou lá, Sítio da Trindade, vai direcionar vocês pra lá. Então, é, aqui, ó, a gente tem mais uma imagem, ó, que mostra a entrada, né, do Sítio da Trindade, né? Então, geralmente, nas festividades juninas, a gente tem aí a entrada, né, pro Sítio da Trindade. Sítio da Trindade, né, que é um local muito interessante, pode ser, fazer parte aí da memória afetiva de muitos e muitas de vocês. No meu caso, especificamente, eu tenho uma história muito interessante com o Sítio da Trindade, porque, ó, um momento aqui romântico, né? Foi no Sítio da Trindade que eu conheci a minha companheira, né, a Michelle, né, aproveitar pra mandar um abraço pra ela, né, que pode estar assistindo a aula nesse momento. Então, é, outras pessoas, né, tem, assim, uma memória afetiva muito interessante aí, associada ao Sítio da Trindade, mas veja, é um sítio histórico que ele remonta o período das invasões holandesas. Então, registra aí, ó, primeiro episódio histórico aí, invasões holandesas, né? Então, 1630, 1654, os holandeses, né, invadiram Pernambuco e se estabeleceram aqui na região, exercendo um domínio aí por esse período aí, né, de 24 anos. Então, no terreno do Sítio da Trindade foi erguido um forte por Matias de Albuquerque, né, o forte Arraial do Bom Jesus, e que foi um foco de resistência aí contra os holandeses. Então, a gente viu na imagem, né, voltar aqui a imagem, a gente viu... Amplie aí, por favor, Devinho. Então, a gente viu aqui, ó, que tem aqui, ó, o Parque Arraial do Bom Jesus. Então, aqui, ó, foi erguido um forte, né, por Matias de Albuquerque. E, nesse sentido, aí, ó, Matias de Albuquerque aqui, o local se torna um foco de resistência, né, contra os holandeses. Mas, em 1635, ele foi tomado pelos inimigos e a resistência fugiu dali do local, migrou para um outro território e construiu outros fortes na imediação ali do Engenho da Madalena, e os chamaram de Arraial Novo. Você tem Arraial do Bom Jesus e agora o Arraial Novo. E onde é que fica esse Arraial Novo? No local onde hoje nós temos, ó, o... Aqui, o Museu da Abolição, ó, que é um patrimônio tombado pelo IFANA, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. E tá aqui, ó, na Rua Benfica, no bairro do Recife. Você tá vindo pela Avenida Caxangá, sentido Cidade. Quando você chega no final da Avenida Caxangá, você dá de cara com o Museu da Abolição. Então, a gente tem aqui, ó, esse aqui foi o outro local de resistência, onde os rebeldes ali, né, no caso, rebeldes, né, eles ergueram aí uma fortificação para lutar e resistir aí contra os holandeses, né. Aí, ó, em 1952, o sítio da Trindade foi desapropriado e virou um bem de utilidade pública, tornando-se, em 1960, sede do Movimento de Cultura Popular, o MCP. Aí, o que é que nós temos mais, né, esse Movimento de Cultura Popular era uma instituição sem fins lucrativos que reuniu vários intelectuais e artistas, né, do Estado aqui, entre eles, Ariano Suassuna, né, que a gente sabe, não é pernambucano, mas teve a sua vida aqui, radicalizada aqui em Pernambuco, né, o Abelardo da Hora, o José Cláudio, o Francisco Brenan e o educador Paulo Freire, ok? Então, aqui, ó, a gente tem uma imagem do Paulo Freire, certo? O Paulo Freire, ele foi um grande educador, né, na história aqui do nosso país, o Paulo Reglos Neves Freire, nasceu em 19 de setembro, então, ó, a gente tá bem pertinho do aniversário dele, do aniversário de nascimento, de 1921. Estivesse vivo, ele estaria fazendo, este ano, 101 anos de idade. E faleceu em São Paulo, em 2 de maio de 1997. Aí, ele, o Paulo Freire, ele foi um educador brasileiro, ele foi um filósofo, né, que foi preso e exilado durante o período da ditadura militar no Brasil. Brasil, a partir do ano de 1964, a gente teve um golpe militar, né, no ano de 1964, a gente teve um golpe militar, lá do dia, dia 1º de abril de 1964, mas aí se transfere também a data para o dia 31, né, de março, né, de 1964, dia 1º de abril é uma data, né, é, assim, não tão agradável, porque geralmente se associa a data ao dia que, na cultura popular, se convencionou como o dia da mentira, né, então, não é interessante, né, você ter uma data ali ligada a essa questão. Mas, vejam, então, vocês podem encontrar aí, 31 de março, 1º de abril, né, mas o golpe realmente aconteceu ali por volta do dia 1º de abril, instituindo um regime ditatorial no Brasil, que durou um bom tempo, né, a gente teve de 64 até 1985, um período de ditadura militar, onde, a partir de 1985, a gente tem o processo de redemocratização, que vai se consolidar com a promulgação da Constituição Federal de 1988, a chamada Constituição Cidadã, que não recebe esse nome à toa, né, vai receber esse nome também, é para mostrar que a Constituição ali era uma Constituição voltada para um regime democrático, ou seja, a gente sai da ditadura, volta para a democracia, e nada mais simbólico do que nomear essa nova Constituição como Constituição Cidadã. teríamos agora um governo civil, não mais um governo militar. Aí, veja, o Paulo Freire, ele foi um dos pensadores mais importantes da educação, criou a representante aí da chamada pedagogia crítica, e é o patrono da educação brasileira. Para vocês terem uma ideia, uma das suas principais obras, que é a chamada Pedagogia do Oprimido, ela foi traduzida em mais de 50 idiomas, se tradução dela, desde o mandarim, né, Pedagogia do Oprimido em mandarim, alemão, sévio, russo, chinês, o mandarim é o chinês, né, é japonês, é o francês, italiano, espanhol, inglês. Então, é um educador que é estudado em universidades de todo o mundo, e para se ter uma noção, ele tem uma média de citações em artigos científicos, de um número de mil citações a mais em artigos científicos, né, todo ano, maior do que autores como Thomas Kahn, certo, e o Karl Marx, né, que são autores muito citados, né, em textos acadêmicos. Então, Paulo Freire, ele está ali, ó, liderando o ranking de citações, porque esse camarada, ele foi muito importante, ele deu uma contribuição muito grande para a educação brasileira, né, ele criou um método de alfabetização de jovens e adultos, onde, a partir da experiência que ele teve na região de Angicos, ele, em pouco mais de 40 dias, ele conseguiu alfabetizar completamente um grupo, né, de adultos, né, que eram analfabetos ali, e o método dele, né, de alfabetização, ele foi bastante importante. Então, ele era um crítico da chamada educação bancária. O que a gente entende por educação bancária? Aquela educação onde o aluno, aluna, ele é visto como uma conta bancária mesmo, né, onde o professor vai ali, só deposita, né, conhecimento na cabeça do aluno ali, e é uma educação acrítica, né, onde não há possibilidade, né, do diálogo. O aluno, ele é visto apenas como um receptáculo, e o professor como aquele que detém o conhecimento, né, como se ele não pudesse aprender também com os alunos e alunas, e, nesse sentido, né, engessa ali o ato educativo, transformando o ato educativo em um ato apenas reprodutivo e não crítico. Seria uma educação acrítica, né, esse A, prefixo aí, negação, é uma educação onde o aluno, ele é um sujeito passivo, que tem a obrigação apenas ali, de sentar ali e anotar tudo que o professor coloca, sem questionar, e reproduzir tudo aquilo igual ao que o professor transmitiu. Não há possibilidade do diálogo ali, nesse sentido, né, não há a relação que ele vai chamar de dialógica, né, dialógica porque vai existir um diálogo entre professor e aluno, e, nesse sentido, esse diálogo, ele obedece o que a gente chama de dialética, né, dialética de, a palavra, a expressão de seria dois, né, Então, duas ideias que se chocam, no bom sentido do termo, né, ali, chocam, né, tem um embate ali, um diálogo entre aquelas ideias, e a partir dali, se produz algo novo, né, com a síntese do embate daquelas duas ideias. E esse embate, não necessariamente, é um embate, né, nocivo, é uma briga, não, é um diálogo, né, Então, vejam, Paulo Freire, aqui a gente tem uma citação dele, né, transformar os alunos em objetos receptores é uma tentativa de controlar o pensamento e ação, leva homens e mulheres a ajustarem-se ao mundo e inibe o seu poder criativo. Então, ele trabalhava dentro dessa perspectiva da educação mais criativa, né, transformadora, porque ele dizia, né, que o sistema de relações sociais dominantes cria uma cultura do silêncio, ou seja, nesse sentido, ele criticava essa forma de educação, que não contribui para o desenvolvimento do pensamento crítico, né, transforma o aluno num mero reprodutor. E eu quero avançar aqui, certo, eu quero avançar, porque eu quero que a gente finalize observando um vídeo aqui de um fato que aconteceu no ano passado, para a gente entender o que é que Paulo Freire condenava aí na prática, né. Então, vamos lá, deviam rapidinho... As amigas de todo o Brasil, desculpa pela emoção, mas a nossa luta, a nossa garra, valeu a pena. Ficamos sabendo agora que o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, resolveu agir. E, a partir de agora, o Brasil está em estado de sítio. É... O que é que a gente vê aí, né, rapidamente, porque o nosso tempo já esgotou. A gente vê um manifestante, né, que foi às ruas no ano passado, na data do 7 de setembro, falando ali que o atual presidente da República tinha decretado em estado de sítio. Estado de sítio, né, como se a gente tivesse em estado de guerra. Em outras palavras, ele estava dizendo que o presidente ali, ao decretar o estado de sítio, estava implementando algo parecido com o que aconteceu durante a ditadura militar. Ou seja, ele estava dando um golpe ali, implantando estado de sítio para trabalhar dentro de uma perspectiva de um regime mais fechado. E, nesse sentido, né, esse camarada está lá, emocionado com isso, não entendendo, por exemplo, que, ao decretar aquilo ali, ele teria as liberdades dele cesseadas, né. Em outras palavras, a gente vê aí que quando a pessoa, ela não está submetida a um processo educativo que transforma ela em uma pessoa crítica, ela termina reproduzindo ou termina defendendo regimes e formas de governo que vão cessear as suas liberdades. Paulo Freire combatia isso daí. Certo? Espero que vocês tenham entendido e, na próxima aula, a gente continua. Tchau, tchau, pessoal! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.